Oi! No vídeo de hoje mostro os produtos que eu mais usei no mês de janeiro, é o vídeo dos mais usados. Se você é da turma que é fã do vídeo de mais usados ou tá chegando aqui no canal e adora saber os produtos favoritos e os mais usados das youtubers, não deixe de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo e assim mais gente que também gosta desse tipo de vídeo acaba descobrindo o canal. Vamos começar como sempre pelos produtos de cabelo. Então os destaques de cabelo desse mês foram a máscara Reviver, que é da linha Reline, da terapeuta capilar Renata Fraga. Ela tem um canal aqui no YouTube ótimo e ano passado ela lançou essa linha com o nome dela. Essa máscara ela é indicada para cabelos oleosos e levemente secos, é altamente hidratante, proporciona brilho e maciez ao fio, sem reduzir o volume, retira odores de químicas em geral e possui um pH baixo. Eu quando pedi esses produtos da Renata Fraga, tem, eu acho que vocês forem ver os mais usados de uns meses atrás, mais ou menos setembro, outubro, não lembro? Vocês vão ver os produtos da Reline que eu tinha começado a usar. Na época eu comecei a usar essa máscara, mas eu achei assim, uma máscara ok, nada muito extraordinário, ok? Cumpre realmente o que promete, né? Hidrata o cabelo sem tirar o volume, mas agora, para quem não é de Brasília, eu sou de Brasília, e para quem não é daqui, o que acontece? Essa época é a época que a gente chama da época de chuva, chove bastante aqui nessa época do ano, e choveu, o que que acontece, gente? Freeze, né? Parece freeze, porque é todo mundo com freeze no cabelo, eu não sou diferente de ninguém, até porque eu não faço mais nenhum uso de química, de nenhum tipo, tipo escova progressiva, alisamento, nada desse tipo. Então, o meu cabelo é aqui assim, naturalmente eu uso só produto mesmo para modelar. E aí quando chove, claro que o freeze aparece. E eu comecei a usar essa máscara depois que eu cortei o cabelo novamente, depois das férias, né? E eu queria realmente uma máscara que não hidratasse muito, porque depois que eu cortei o cabelo, ele ficou, ele volta a ser mais saudável, eu tinha ido na praia, então ele estava mais comprido, e fica meio sofrido mesmo, né? Dos efeitos da praia e tudo, depois que eu cortei, eu precisava de um produto que não fosse tão pesado. E aí eu voltei a usar a máscara da Reline, essa Reviver, e o que me surpreendeu foi que ela ajuda muito no freeze. Então, assim, foi uma coisa que eu ainda não tinha percebido nela, e que eu percebi agora nessa época de chuva, e tô usando ela, usei bastante ela esse mês, porque ela me ajudou muito nessa questão do freeze. E outro produto que eu volto e meia mostra pra vocês aqui, e que eu adoro, e já tá quase no finalzinho, é esse condicionador a seco, da linha Revitrate, da Dermage. Ele é um spray seco, e ele tem 12 óleos nutrifuncionais. Então, a Dermage diz que ele hidrata, dá maciez e reduz o freeze. Eu gosto dele pra reduzir o freeze mesmo. Se tá chovendo, fica aqueles fiozinhos arrepiados no topo da cabeça, eu pego ele, normalmente eu levo ele na minha força, dou uma borrifada, espero um ou dois minutos pra o cabelo assentar, porque a Dermage pede, né, que você espere um ou dois minutos, mais ou menos, pro cabelo assentar, e aí passo a mão e ajeito pra dar uma baixadinha maior no freeze, uma modelada assim. E amo, gente, amo demais esse produto, e me ajuda demais na época da chuva. Quando ele terminar, eu tô curiosa pra testar o da Batiste. Então, se alguém já experimentou o condicionador a seco da Batiste, me conta aqui se ele adianta pra freeze, porque se não, eu nem vou perder meu tempo comprando, né? Esse mês, eu vou mostrar pra vocês uma categoria que já tem, tanto que eu não mostro coisa pra vocês aqui, são produtos pras unhas. Pra quem não acompanha ou quem tá chegando agora, eu, desde abril do ano retrasado, então quer dizer, já vai fazer dois anos, que eu não tiro mais as cutículas, então sou eu mesma que faço as minhas unhas, porque é empurrar, higienizar. Então, eu tô sempre experimentando produtos novos quando esses acabam. Tem um vídeo aqui mostrando como eu cuido das minhas unhas e cutículas, vou deixar o card aqui pra vocês verem, tá? E esse mês, os produtos novos que chegaram, que eu tô amando pra fazer manutenção das minhas cutículas, são esse amolecedor de cutículas da Ideal, que ele tem óleo de argã, vitamina E, ômega 6 e ômega 9. Eu não costumo encontrar esses produtos da Ideal aqui com muita facilidade aqui em Brasília, mas eu viajei pra Santa Catarina e eu vi esse amolecedor de cutícula lá. Eu sei que os produtos da Ideal são muito bons e aí eu trouxe pra mim e agora já tô começando a ficar agoniada. Tudo bem, eu gastei, suponhamos, um quarto, né? Nesse último mês aqui dele. Ai, mas já tô agoniada porque se ele acabar, assim, ele é excelente, ele deixa a cutícula hidratada porque tem amolecedor de cutícula, né? Ainda mais quem não tira a cutícula, que é importante essa parte da hidratação. Você empurra, eu no caso passo uma escovinha também pra dar uma esfoliada na cutícula e você vê que alguns deles, eles não deixam a cutícula hidratada depois que você faz essa parte da limpeza. E esse da Ideal deixa a cutícula tão hidratada que às vezes eu não sinto falta nem de hidratá-la depois da etapa, antes do esmalte. Então, assim, espero realmente que eu consiga encontrar ele aqui em Brasília porque quando ele acabar eu definitivamente vou querer outro porque eu amei esse amolecedor de cutícula. Então fica aqui a dica pra vocês. Amolecedor de cutículas da Ideal. E outro produto que é de uma marca daqui de perto, que é de Goiânia, da Blunt, uma marca que eu amo e a linha de tratamento deles é ótima. E eles me mandaram no mês passado, é, eu acho que no mês de... final de novembro, início de dezembro, e eu tava louca pra experimentar. É o SecFest, que é o secante de esmalte deles. Ele é da linha 4 Free, então ele não tem formaleídio, nem toluleno, nem DBP, nem cânfora na fórmula, né? É bom pra quem tem normalmente alergia a esmalte. E ele não é um óleo secante, ele é um secante de esmalte. Vou explicar aqui rapidinho pra ver se vocês entendem. O óleo secante, ele não seca esmalte. Ele cria uma película que evita que a poeira grude, poeira, as coisas grudem no esmalte assim que ele terminou, a unha terminou de ser feita. O secante, ele tem componente, ele ajuda a fazer com que o esmalte realmente seque mais rápido. Ele evapora alguma coisa da fórmula do esmalte que ajuda com que ele seque mais rápido e não só evite que ele grude, pelinhos e tudo. Inclusive, esses secantes, eles podem ser usados antes do top coat. Depois que eu termino de esmaltar a unha, eu passo o secante, esse aqui, né? No caso, que é o que eu tô usando atualmente, limpo, né? O esmalte, os cantinhos do esmalte e depois passo o top coat. Ai, não altera, não dificulta? Não, gente. Pelo contrário. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que a minha unha, o meu esmalte, dura muito mais. E assim, eu tenho percebido que a minha unha, a minha manicure, tem durado praticamente uma semana. Então, tem dado muito certo, porque um dos segredos pra unha durar é que entre as camadas dos esmaltes, o esmalte esteja bem seco. Então, muita gente reclamar que o top coat faz uma camada grossa, experimenta essa dica de passar um secante de esmalte. Então, tem, a quem disse Berenice tem um, a Blunt tem, outras marcas tem, não é óleo secante, secante de esmalte. Antes, experimenta e me conta se funciona pra você também. Nos cuidados com a pele, esse mês, gente, eu fiz de férias, eu tô bem relax, mais tranquila, fiquei mais em casa, descansando, ainda tentando recuperar a minha pele do efeito rebote da praia. O que que eu usei bastante? Usei um filtro tonalizante em stick fator 55 da Adikus. A minha cor é a nude. E eu usei ele muito ou quando eu ficava em casa, ou quando eu não ia sair. Eu não sei se vai dar pra vocês verem bem o tom. O tom dele é esse aqui, ó. E ele é como se fosse uma basezinha mesmo. Então, eu aplico ele no rosto, esfumo com um pincel redondinho, daquele de Duo Fiber, né? E uso ele no lugar da base, naqueles dias que eu não quero, ah, em altas produções, mas eu quero a pele com aparência melhor. Então, eu usei bastante ele em janeiro, muito mesmo. No lugar da base, quando eu precisava fazer uma maquiagem mais rápida. Usei também, a minha pele oscilou muito em momentos de oleosidade, tava muito esquisita a minha pele mesmo. E momentos de ressecamento extremo, porque a chuva deu uma estiada aqui e a gente passou a ter um clima meio que, parecendo com o clima da época de seca aqui, e aí eu senti que a minha pele tava ficando muito ressecada. E com os produtos que eu tava usando então específicos pra pele oleosa, pior ainda. O que me ajudou e o que me ajuda sempre é esse sérum de ácido hialurônico da The Herbs. Essa marca, ela vende numa loja chamada Sasa, Sasa.com. E esse sérum tava em promoção no ano passado por 9 dólares, esse vidrinho. E ele é um concentrado a 100% de ácido hialurônico. Então quer dizer, uma gota, uma grama desse produtinho aqui, desse sérumzinho aqui, equivale no seu rosto a como se você tivesse repondo no rosto 6 litros de água. Então assim, ele é fantástico, já não é o meu primeiro vidro. Eu tenho outro vidro, é assim, em estoque. E aí vocês me perguntam, e ele comparado com o Sérum 89 da Vichy? Ele é mais concentrado, ele te dá uma sensação de pele mais hidratada, ou me dá uma sensação de pele mais hidratada, porque a concentração de ácido hialurônico dele é maior do que o da Vichy. O da Vichy, eu percebo que ele é muito bom pra quem tem pele oleosa. Então na fase, na época que a minha pele tá mais oleosa, o da Vichy cai bem. Mas esse aqui, na época que a pele tá mais ressecada, esse aqui é muito bom. Então eu vou deixar aqui, mostrar de novo pra vocês. E vou deixar o nome aqui na lista, tá? Embaixo pra vocês. Outro produto que eu experimentei, porque eu fiquei curiosa com a propaganda e gosto muito desse fabricante de dermocosméticos, que é a Profuse. E eu vi a propaganda deles no Instagram, e amei. É o Clare para a área dos olhos, que é um creme pra área dos olhos, que ele clareia e corrige a área dos olhos, porque ele tem um leve tonzinho. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele tem um tonzinho meio que remete ao de base. Ele realmente dá uma disfarçadinha na hora que você aplica. Ele dá uma disfarçadinha. Só que pra minha área dos olhos, foi o que eu falei. Eu tive uma época agora do mês, que a minha pele ficou muito esquisita. Ele parecia que não hidratava direito. Então, pra antes da maquiagem, ele não me ajudou muito. Só que eu sei que ele é melhor pra ser usado antes da maquiagem. Eu comecei a usar ele mais à noite, mas eu quero voltar a usar ele de dia, porque ele dá uma neutralizada no tom da pele, que ajuda. Vou até dar uma misturinha, com óleo, alguma coisa no próximo mês agora, pra ver se eu consigo voltar a usá-lo de dia, porque é pra quando ele é mais indicado. Mas ele pode ser usado dia e noite. Ele clareia a área dos olhos, segundo o fabricante, né? Reduz bolsas e olheiras e tem um efeito iluminador, que é essa meio que uma coberturinha que ele dá, que dá uma aparência legal antes de você aplicar corretivo. E aí você acaba tendo que usar menos corretivo. Na parte de bolsa e olheiras, não tem muita diferença. Eu vou fazer mais uns testes esse mês pra ver como é que ele se sai. E que voltou também, porque claro, férias, a gente tá com preguiça, foi o óleo bifásico caramelito do Boticário, da linha Cuide-se Bem. É um óleo corporal. Eu não gosto de óleo corporal normalmente, mas esse caramelito ele me ganhou, tanto que já é o meu segundo vidro, porque ele é bifásico, não fica muito oleoso, não fica muito resíduo no chão, no banheiro. E tem um cheirinho de caramelo, mas um cheirinho suave. Deixa a pele hidratadinha na medida certa. Então eu nem tenho usado o hidratante de banho, que é uma coisa que eu gosto de usar na época que eu tô mais com preguiça, né? De usar hidratante. Próximamente usei o caramelito e ele voltou esse mês e continua amando, continua sendo do coração. Os produtos de maquiagem desse mês foram o Primer Porefessional Pearl, que é a novidade, lançamento da Benefit lá fora, ainda não chegou aqui no Brasil. Ele é o Porefessional, só que ele tem um tonzinho rosado e leves partículas peroladas. A filha da dona da Benefit tem muito o costume de misturar o Porefessional, aquele da embalagem azulzinha, verdinha, com o Dead Gal, que é uma espécie de primer iluminador de pele. E ele dá um tonzinho, a mistura dos dois, dá um tonzinho muito parecido com esse Porefessional aqui. Então eu acho que a intenção da Benefit quando lançou foi meio que criar esse efeito. Só que pra mim ele continuou sendo bem sequinho como o Porefessional normal. Então na minha pele, que já não é uma pele tão jovem, ele realmente deu aquele efeito filtro que corrige os poros. Mas em alguns momentos, em alguns dias, ele ressecou demais a pele. Então eu usei ele misturado a um outro Primer Hidratante e aí sim eu gostei mais dele na minha pele. Mas a turma que ama o Porefessional e gosta de um rosto um pouquinho mais iluminado, com certeza vai gostar desse quando chegar aqui no Brasil. Segui usando a base Maestro, porque eu ainda tava, até a semana passada, ainda tava bronzeadinha, mas com a pele do rosto mais bronzeadinha. E ela é um pouquinho mais escura. É a base de conta-gotas da Maestro, da Giorgio Armani. É a mãe de todas as bases de conta-gotas. Foi a primeira base de conta-gotas lançada no mercado mundial, então já há alguns anos. E como a minha cor é 6.5 e ela é um pouquinho mais escura que o tom da minha pele, eu usei ela, né, como a minha pele tava mais escura, foi a base que eu usei esse mês. Além dela ter um tonzinho um pouquinho mais escuro que eu precisava, ela ainda tem uma cobertura leve, então não marcava muito a pele que tava um pouquinho sequinha e um pouquinho ainda sofrida dos efeitos do sol e da praia. Mas pra dar uma iluminada, pra dar aquela selada, eu usei o pó Ambient Light, da Hourglass. Essa, infelizmente, esses pós não estão mais à venda no Brasil. Esse meu é na cor Jean White, que ele não é um iluminador, ele é um finalizador. Que ele tem um tonzinho aqui, assim, meio clarinho e dá pra ser usado no rosto todo. Então eu uso muito ele aqui no centro do rosto. Onde eu preciso selar, onde a base fica mais molhadinha, eu uso ele porque ele não só sela, ele equilibrava um pouquinho a cor da base, né, porque quando a gente tá com uma base mais escura estranha um pouquinho, então ele dava uma iluminada também no tom da pele e dava um glowzinho também bonito. Eu sempre recorro a ele quando eu quero dar um glow, deixar a pele com um glow, porque o glow dele não é exagerado, não fica aquele brilhão na pele, né. Então foi o meu pó que eu usei, foi o pó que eu usei pra selar minha base esse mês e adoro esse pó. E pra aplicar o pó, eu usei esse pincel aqui que foi do kit de iluminador da coleção de Natal da MAC, o 140 Special Edition, que ele é menorzinho. Ele é excelente pra passar pó solto, iluminador, ou pra passar pó também, pó compacto quando você quer dar um acabamento mais natural. Muito bom a meia. De sombra, eu usei bastante essa sombra aqui da Colourpop, a Come and Get It. Vou mostrar pra vocês ela mais divertida. Ela tem esse tom, é um tom de rosê gold, só que ela, além de ser esse rosê dourado, ela tem umas partículas que lembram, que remetem ao esverdeado. Ó, vocês estão vendo aqui nessa luz? Dá pra ver bem, tá vendo? Ela tem um leve reflexo esverdeado. Usei muito ela esse mês. Eu fazia uma base de uma sombra marrom comum, quase que no olho todo, e vinha no cantinho e só aplicava ela com o dedo mesmo. E, aliás, foi um segredo que eu aprendi. Eu não gostava dessas sombras compactas da Colourpop, que eu acho que elas esfarelam demais. E eu descobri que o segredo é aplicá-las com o dedo. Então, eu tô aplicando elas com o dedo, tô gostando bem mais do que aplicá-las com o pixel. Usei também muito no olho como sombra, seguindo a dica de uma amiga minha, a Renata, que me indicou esse iluminador, o Riviera, da Anastasia Beverly Hills. Pra algumas pessoas ele vai puxar mais pro rosê, pra outras pessoas ele vai puxar mais pro rosa antigo. Então, o dele é esse aqui, tá vendo? Em mim ele puxa mais pra um, sei lá, um champanhe, um pérola, meio taupe assim. Então, em mim ele não fica com o fundo tão rosado. Mas eu gosto muito de usar ele com uma sombra mais rosadinha por baixo. Que dá um efeito muito bonito, com uma sombra marrom também por baixo. Fica bem legal. É o meu primeiro iluminador da Anastasia. Eu não tinha nenhum, nem nenhum daqueles kits. E assim, ainda bem, sabe? Que eu pedi porque realmente os iluminadores da Anastasia são diferentes. Tem um brilho diferente, tem um acabamento diferente. Obrigada a Rê por mais uma indicação, por mais uma dica. E não me arrependi porque ele realmente é maravilhoso. De corretivo esse mês, eu usei esse corretivo aqui da Bob Brown, que chama Tinted Eye Brightener. Que ele é como se fosse uma versão líquida daquele corrector da Bob Brown. Com a vantagem de que você pode usar ele depois também, ao longo do dia, pra dar retoque. Esse aqui é na cor Medium to Dark Beast. Que é um tom mais rosado. Eu já tenho esse iluminador há bastante tempo. Aqui no detalhe pra vocês verem. Eu vou passar aqui na minha mão. Ele é mais rosadinho. E eu uso ele como um pré-corretivo. Corretivo antes, numa camada fininha, pra neutralizar a área das olheiras. Antes do corretivo que vem em seguida. Que é o corretivo que camufla mesmo as olheiras. E o corretivo que eu usei esse mês, que eu comprei na Teimosia. Não precisava ter comprado mais um corretivo. Porque eu tenho um corretivo que, por sinal, eu adoro. Que é o Efacernes de longa duração da Lancome. Mas eu não tenho jeito. É aquilo, né? Aquele vídeo que eu fiz a louca do que? E eu sou a louca do corretivo. Que é esse Retouch N-Race da Milani. Ele vem com essa esponjinha aqui. Que pra mim, sinceramente, não serve de nada. Ele é um corretivo de alta cobertura. O meu na cor 4, média. O tom dele é esse aqui, ó. A cobertura dele é bem alta. Não sei se vocês vão conseguir ver com muita clareza aqui. Mas ele cobre bem. Mas eu ainda tô me acertando com ele. Eu tô me apanhando dele um pouquinho. Que no dia que eu experimentei na loja, tava lindo. Maravilhoso. Deu tudo certo. Foi tudo ótimo. Só que quando eu cheguei em casa, ele começou a craquelar horrores. Então eu não sei se é isso. Desse ressecamento maluco que acabou dando na minha pele esse mês. É do corretivo. Tô tentando umas misturas com Duraline. Pra ver se ele fica melhor. Porque ele é, realmente, é um bom corretivo. Tem uma boa cobertura. Mas ele começou a ficar ressecado demais. Marcar demais. Então vamos ver como é que eu vou me entendendo aí com ele nesse mês de fevereiro. No próximo mês. Meus blushes desse mês foram o blush Pitch To Ess da MAC. Que não é novidade. Eu acho que vocês já viram ele no mês passado. No vídeo de necessaire dos produtos que eu levei pra praia. Ele tem esse tom de pêssego bronze aqui. Usei bastante porque era um dos que mais realçava quando a minha pele ainda tava um pouquinho bronzeada. E que eu vi no Instagram da marca que me apaixonei por causa da cor. É esse pó bronzeador cor 2 da Mia Make. Que ele também tem um tom meio de pêssego. Dependendo da pele ele fica mais rosado, fica mais bronze. Combina com a minha unha, por sinal. Ele é meio durinho pra sair. Então não sei se vai aparecer muito bem o tom. Eu tô com ele aqui no rosto hoje. É esse blush que eu estou usando. Estou usando ele como blush hoje pra vocês verem. Por sinal vai ter vídeo com ele. Com mais dois outros produtinhos que são mais baratinhos. Que eu tô amando usar na semana que vem. Então não deixem de conferir. E também outro que vai ser estrela do vídeo da semana que vem. Que eu vou mostrar pra vocês que eu tô amando. É esse Glow Gorgeous Bronzer Baket da Louis Anse. Esse aqui na cor D. Eu tô, não sei se vocês vão conseguir reparar. Eu tô com ele como iluminador também. Porque ele, mim, ele não chega a ficar um pó bronzeador. Ele fica algo meio termo. Um iluminador com uma pegadinha. Um pouco mais de bronzer. Então ele, ali pra mim, ele é no meio do cabelo dos dois. Ele tem, ó, tá vendo? Esse alto relevo lindo. E esse tom aqui, ó. Tá vendo? É um bronzer. Meio bronzer. Um bronzer mais clarinho. E tem lugar que vende esse iluminador bem baratinho. Na faixa dos 10, 15 reais. Eu paguei aqui na faixa dos 20, que é o Brasil, né? Nos lábios eu ressuscitei mesmo. Lá do fundo da minha maleta. O batom Viva Glam Cindy Lauper, ó. O meu já tá até no finalzinho. Que foi, agora que eu fui ver, eu não sei se ele é de 2010 ou em 2011. Tava lá, perdidinho. Sumidinho, me lembrei dele um dia e comecei a usar, que ele tem esse tom meio que de vermelho cereja. Acabamento Luster, que é aquele acabamento que lembra o Gloss. Eu, por sinal, estou com ele por cima de um outro batom líquido. Dos vídeos do mês passado, em alguns vídeos eu também tava com ele. Se vocês virem, um lábio meio vermelhinho, meio rosadinho. O que eu gosto é esse. Ele dá um vermelho coradinho. Tá vendo? Um vermelho meio cereja, meio coradinho. Com muita luminosidade, assim, com um efeito bonito. Opções que são parecidas... Opção que é parecida da MAC é o batom On Hold. Eu vou deixar, inclusive, o link pra vocês aqui, porque eu fiz um post no blog, uma vez mostrando o On Hold. E o On Hold é mais ou menos da mesma família, que também ficou esquecido. E que quando o Cindy acabar, com certeza, eu vou retomar o uso. E eu usei bastante ele com esse lápis aqui da Colourpop, que chama Faded. E tem o batom também com o mesmo nome. Ele tem esse tom lindo aqui e que lembra muito o tom do batom. O batom e o lápis. Então, eles se complementam muito bem. Foi a minha duplinha do coração nesse mês de janeiro. Assim, praticamente não usei outro batom. E fora o Viva Glancing de, com o lápis Faded, o que eu usei bastante foram esses hidratantes labiais da Clinique. Eu aqui hoje tô só com ele, que é o Pep Start, que é uma máscara pros lábios, pra você usar à noite. Maravilhosa! Os lábios amanhecem lisinhos, assim, impecáveis. E usei um que eu mostrei pra vocês no vídeo da Louca. Eu sou louca do quê? Que é um da Clinique também, dessa linha Pep Start, chamado Tangerine. Que é um tomzinho meio coralzinho, mas que ficou. Eu deixei lá no trabalho pra reaplicar durante o dia. Então, eu acabei esquecendo lá, não pude mostrar pra vocês. Mas foi o outro que eu usei revezando com Viva Glancing. Foi esse balmezinho da Clinique, que ele tem um tomzinho meio que de coralzinho, de boca saudável, hidrata pra caramba os lábios. Foram esses os meus batons desse mês. E o perfume do mês, na verdade, o perfume do mês acabou. Então, pra eu não ficar repetitivo, vocês vão ver esse perfume no vídeo dos terminados. Então, eu mostro pra vocês qual foi o perfume que eu mais usei no mês de janeiro no vídeo dos terminados. Então, esse foi o vídeo com os produtos que eu mais usei no mês de janeiro. Não deixem de acompanhar minhas redes sociais, onde eu tenho novidades todo dia. Todo dia tem post novo. Às vezes, quando dá tempo, faço stories mostrando novidades, mostrando um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Coisas que chegam, coisas que eu vejo por aí. O endereço é arroba claumelo blog. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E não deixem de acompanhar também o site claumelo.com Onde, além do vídeo de todas as semanas, de todas as quartas, eu também tenho mais duas postagens, às segundas e às sextas-feiras. E todos os links estão aqui na capa do YouTube e no box de descrição. Obrigada por assistir. Um beijo e até o vídeo de terminados na sexta-feira. E aí